Olha ele aqui ó, o garotinho, tá aí ó, bicho danado, tá mais no mar a dela. Tanta gente na cadeira, hein? Vamos aproveitar. Aqui ó, o fígado verde, a ligoína, o fígado verde, o papo, o sol, o céu, o céu tá aqui ó, essa bolinha daqui ó, essa desgraça daqui. É o que sobra do mar do bolo, aí o filé já ó, o tamanho do filé. O que é que a escone, ó, não tem espinha, não tem nada. Olha aí ó, o comentário, o ponto que eu vou mostrar ó, aqui ó, pegou na boca, 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 aqui ó, perfeito. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.